oito e quinze atualizações dos famosos. Gente, lá vem a noiva. A noiva? Linda. É. De branco, Bel e Grinalda. Lá vem ela. Fernanda Paes Leme vai casar. Que legal. É. E não é com você, tá, Flanela? Pra variar, né? Não é com você. Uhum. Esse anel que o que o Flanela tá usando é falso. Falso teme, hein? Ela vai casar com o Vitor Sampaio, que é um empresário de São Paulo, gente. Eles assumiram um relacionamento no início do ano passado e olha, um ano de namoro foi o suficiente pros dois resolverem subir ao altar. Um aninho. Um aninho. Um ano de relacionamento. Ela postou as fotinhas usando a aliança nas redes sociais, movimentou a internet, muitos famosos parabenizaram a Fernanda Paes Leme e também a Clube, né gente? Legal, legal, Isa. Nossa, que legal. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns, Fê. Precisamos resolver um problema também. Que problema? Arrumar uma noiva para o Flanela, né? Ah, é verdade. Que tal um quadro? Imagina. Imagina só, hein? Será que vai? Ó, será que vai arrumar? Eu precisava de viver essa emoção. Uma cantada dessa, não sei, hein? Imagina só. E atenção você que tá ligado, mais informações no site clube.fm, lá tem tudinho, todos os detalhes. Combinado, turma? Beleza. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri